Próxima parada loja RM filme e som com o general da nave louca Renato RM Fala rapaziada, boa tarde Aí a caixinha Bob Vou fazer a apresentação dela pra vocês aqui Isso aqui já vai ser a parte final Vou botar um videozinho dela tocando Claro e evidente O vídeo vai ser bem um vídeo básico Meu celular estabiliza muito E tem o lance dos direitos autorais Então complica muito, qualquer vídeo que eu posto aí é bloqueado Ou deixa de ser monetizado Então vou mostrar pra vocês aqui em primeiro lugar Apresentar a caixa Os produtos que estão sendo utilizados Vou começar pelo grave Aqui tem um tornado de 18 polegadas, 5600 Tá trabalhando desde o subgrave Até o grave Que tem dois médios Da Tarampis MH420 De 10 polegadas Os drive estão sendo utilizados aqui As D250 Trio E os dois Supertweeter ST400 Todo mundo já conhece da Tarampis Da JBL Aqui é um processador da Stats 2448 2448 Um Pioneer Zinho X3000 Tá Vamos aqui pra parte de trás agora Parte de alimentação É uma usina Uma fonte usina De 220 amperes Aqui vem os barramentos Distribuidor Aqui o porta fusível Né? Sistema de proteção aqui Das peças Tanto dos amplificadores Como do Do rádio Do processador Aqui vem Pus drive Supertweeter Um 400 De 4 canais No caso Aqui vem um Evo 5200 Um canal Pus médio E aqui um SD3000 Nano Pro grave Aqui vem um Com controlezinho De longa distância Da JFA Aqui foi o que eu mostrei Aí nos vídeos anteriores A trava alavanca Essas caixas São São separadas Aqui embaixo Eu botei um carpete Pra não arranhar O teto Da caixa Do grave Né? Tem que ser Tem que ter cuidado Aqui é uma tomada RC4 O grave O cabo que está sendo Utilizado aqui É um PP 6mm Duplo, né? Duas vias Aqui vem a trava De novo E é isso Sisteminha É esse daí O pessoal Muitas das vezes Me pergunta Quanto que custa Uma caixa dessa Muita gente Que Me pergunta Quando eu passo O preço As pessoas acham Que É muito caro Porque Eles acham Que Pra montar Um sistema Desse Tu vai gastar 5 mil reais Isso Isso não corresponde A realidade Né? Ainda mais O custo De vida Que hoje em dia Tá pra gente Os produtos De som automotivo Tá muito caro Hoje O som Sempre teve O seu valor A diferença É que hoje O custo É maior Pra se montar Um som Né? Não só o som Né? Hoje pra você Adquirir qualquer coisa O custo Se tornou maior Né? Então Você pega Um tornado Desse Um 3 mil Daquele ali E você já passou De 2 mil reais Tranquilamente Entendeu? Eu não sei De cabeça Quanto que tá Um tornado Desse Mas Deve tá Uns 1.300 1.400 Por aí Um tornado Desse Você pega Um 3 mil Desse daqui Da SD Deve tá custando O que? Uns 800 Não sei Nessa faixa aí 800 800 e pouco Acredito eu Aí você pega Uns médios Desse aqui O MH420 Deve tá custando 600 600 e pouco Cada um Os tweeter Daquele ali Deve tá Um par Desse Deve tá Custando Quase 500 Aí tu vai Pros drives Só os drives Atrás Deve tá Custando Nessa faixa Também Mais os Conezinhos Da frente Deve tá Custando Cento Pouquinho Cada um Aí tem Processador Tem um Rádio O rádio Custa Na faixa De 600 700 Uma fonte Dessa aqui Tá custando Com certeza Mais de Mil reais Entendeu? Então Vai fazendo a conta Botando na calculadora Essas peças E depois A gente vai Pra cabeamento Construção Da caixa Né? Quando você Bota isso tudo Na ponta Do lápis Mano Rapaz O cara Já se perdeu Se o cara Não tiver disposição Não gostar De som Ele para No meio Do caminho Então Infelizmente Hoje em dia Pra se montar Qualquer coisa Desde uma caixa Básica Você gasta Você gasta Não tem jeito Não tem pra onde Correr Né? Então é isso Rapaziada Eu queria fazer A apresentação Pra vocês Da caixa Lembrando que Essa caixa Aqui a gente Trabalha com Projetos de caixas Acústicas Quem tiver interesse Em comprar O projeto De caixa Acústica Com a gente A gente vende Tá? De acordo Com o alto Falante Do cliente De acordo Com a necessidade Dele Claro Evidente Respeitando As características Do alto Falante Também não posso Pegar um Um alto Falante Que é pra Trabalhar No sub Grave Querer botar Ele num Grave De ataque Num grave Né? Você tem que Respeitar As características Do produto Então a gente Vende projetos Acústicos Aqui A gente tem Clientes Tanto do Rio Como de fora Do Rio Tanto lojista Como consumidor Final Né? Que não tem A possibilidade De fazer com a gente Ou do lojista Que não trabalha Com o projeto De caixa Ele quer fazer Um projeto De caixa Específico Para o cliente Dele Então ele entra Em contato Com a gente Compra o projeto A gente faz De acordo Com a necessidade E o que ele Está buscando Valeu? Então é Muitas das vezes As pessoas Ficam perguntando Qual é o volume? Qual é a sintonia? Cara A caixa Não é só isso Não é só isso A caixa Vai muito além Do que as pessoas Imaginam Né? A importância Que a caixa Tem para o alto Falante É a mesma importância Que a bateria Tem para o amplificador Tá? Quando você pega O alto Falante E bota na caixa A caixa Tem uma influência Direta No desempenho Do alto-falante Tá? O alto-falante Ele não vai trabalhar Além do que a caixa Vai deixar Né? Se ele Se ele tem que trabalhar Você fez um projeto De caixa Ele trabalha De 50 a 150 50 hertz A 150 hertz Ele não vai trabalhar Em 30 Não vai trabalhar Em 200 Tá? Ele vai trabalhar De acordo Com O que a caixa Deixa ele trabalhar Ela foi programada Para aquilo ali Tá? E nenhum alto-falante É igual ao outro Entendeu? Nem o diâmetro Muitas das vezes O diâmetro de corte Ele muda Entendeu? Posso ser que Por fora Você tenha o mesmo diâmetro Mas o diâmetro De corte é diferente Você pega um Tornado O modelo antigo É 35,5 O corte Você pega um novo É 35 Você pega um SDS É 36 Então as pessoas Têm que parar De 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 Com essas ideias Que caixa É tudo igual Porque não é Não é Quem fala isso Tá te enganando Tá? E quando o profissional Ele fala assim Ah, você vai trocar O alto-falante Tem que trocar a caixa Não é porque ele quer Te vender uma outra caixa E sim porque ele Quer que o seu produto Não corra risco Quando você pega uma caixa Errada E bota um alto-falante ali E você aplica a potência Você está criando Uma bomba relógio É assim que funciona É a realidade Tá? E muitas das vezes O alto-falante Pode até funcionar Naquela caixa Mas ele está tendo Uma perda Isso é fato É a mesma coisa Que você pegar Você calçar 40 E botar Um tênis 41 42 Ou botar um tênis 38 37 Entendeu? Teu pé pode até entrar Mas ele vai te incomodar Uma hora Ele vai te dar um prejuízo Então o alto-falante É a mesma coisa Na continuidade Vai ter problema Quer uma caixa boa? A caixa boa É aquela que é feita Para o alto-falante Valeu rapaziada Então estamos juntos Na continuidade Eu vou postar O videozinho De ele tocando É um video bem básico Tá? Porque infelizmente Direitos autorais Hoje em dia A gente não está cantando A música do cara A gente está reproduzindo Mas infelizmente Tem esse lance De direitos autorais Que não entra na minha cabeça Essa situação Botar um som Botar a música do cantor Você não pode reproduzir Você está reproduzindo Você não está cantando Tá? Então vamos que vamos Até daqui a pouco Até daqui a pouco Até daqui a pouco Até daqui a pouco Não está tendo Está fracidando Não está fracidando Você não está fracidando Você não está fracidando Então vai ter Você não está fracidando That's all Oh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto